Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E cruzada hoje lançou aí o novo modo, né, Thanos lá dos Vingadores e tudo mais. E junto com essa atualização de hoje também veio as novas missões do passe de batalha da semana 2, beleza? E as missões são exatamente aquelas que vazaram no sábado, né, que eu fiz um vídeo falando sobre elas. Enfim, manos, começando aqui com a primeira missão dessa semana 2, é para você vasculhar baús no Bosque Gorduroso. Que para quem joga em Greasy Grove, beleza? Você tem que vasculhar apenas 7 baús no Bosque Gorduroso. Então eu acho bem de boa para você completar essa missão, beleza? A segunda é para você consumir pedras pulo. O que são pedras pulo? São aquelas pedrinhas que você consome perto das crateras onde o meteoro, né, causou, que você ganha aquele poder de ficar pulando, né? Você tem que consumir apenas 7 pedrinhas nessa missão, acho que é a mais fácil que tem dessa semana aqui, e é bem tranquila, né? A terceira é para você causar dano com armas com supressor ao oponente. Essa missão vai ser chatinha para mim porque eu não gosto de jogar com armas com supressor, por exemplo, a pistola e também tem a sub. Você tem que causar 500 de dano, não precisa matar um oponente, é só causar dano, beleza? A quarta missão e a última que você ganha apenas 5 estrelinhas de categoria é para você dançar em frente de diferentes câmeras. Todo mundo sabe que quando lançou a quarta temporada, vem alguns lugares que tem câmeras cinematográficas, né? E eu estou mostrando aí um mapa para vocês aonde que tem essas câmeras. Tem vários lugares onde tem elas e você tem que dançar na frente de 7 diferentes câmeras, beleza? Lá no Lama Sao Nebuloso tem duas câmeras, então se você cair lá você já consegue dançar na frente de duas, né? Ali perto de Greasy Grove tem 3 também, tem uma numa casinha, aquela que tem a pegada lá do dinossauro, tem ali perto de Minas Matreiras, ali no campo de futebol, enfim, vocês estão vendo no mapa, né? Então essa missão é mais questão de tempo do que difícil, beleza? Agora entrando aqui nas missões onde você ganha uma categoria, né? Por cada uma delas. A primeira é para você vasculhar entre um espantalho, um carrão rosa e um telão. E bom, eu vou estar mostrando aí no vídeo para vocês aonde que fica a recompensa. Fica exatamente na posição H2 do mapa. É bem do lado de bobinas traiçoeiras e próximo de duas casinhas que tem ali perto. É tipo num morrinho que tem umas arvezinhas perto, enfim, vocês estão vendo no vídeo, né? É bem tranquilo de achar, beleza? Você já cai lá, pega sua recompensa e GG, mano. A penúltima missão dessa semana é para você eliminar oponentes com armas explosivas. Você tem que eliminar três oponentes. Então você pode usar C4, lançar granada, granada, aquela granada grudante, bazuca, entendeu? Esses itens explosivos. E a última missão dessa semana é para você eliminar oponentes na cidade dos tomates, beleza? Apenas três oponentes. Eu acho que essa missão também não é muito difícil. Principalmente se você fizer agora. Logo no comecinho, muitas pessoas estarão caindo lá para fazer essa missão. Então se você cair lá, você encontrará vários oponentes e conseguirá completar a sua missão e conseguir a categoria que você quer, beleza? Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, dando umas dicas para vocês de como resolver os desafios da semana 2 desse passe de batalha, beleza? E, mano, se você gostou, não esqueça de deixar seu like porque não custa nada e me ajuda, é muito, beleza? Eu espero que você consiga a categoria que você quer também, essa skinzinha ali do passe, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui!